Quero que vocês passem para as gerações que estão nos assistindo, como é que era visto a Libertadores e o Mundial à época? Como é que os jogadores encaravam? Como é que era a expectativa de jogar um campeonato internacional contra outras equipes de outros países? Tenta me levar para lá. O Brasil não tinha um carinho pela Libertadores. O Brasil, eu acho que a partir do momento que o Flamengo ganha e depois que o Grêmio ganhou, eu acho que começou a olhar de um outro jeito a Libertadores. Porque até aí a importância sempre era o campeonato brasileiro e os torneios regionais. A partir desse momento que o Flamengo ganha e depois o Grêmio tem seu primeiro título, eu acho que todo mundo começou a se motivar e ver que era uma porta em uma vitrine que eles não tinham ainda aberto e que depois que o Flamengo e o Grêmio se mostraram para o mundo nessa competição, ganhando o título mundial. Eu acho que a partir dali foi uma mudança no pensamento do torcedor e dos dirigentes. E os jogadores, logicamente, que se tomaram mais a sério que eram Libertadores. Mas Libertadores totalmente diferente com o que é esse jogo bonito de hoje. Eram guerras dentro de campo, eram batalhas dentro de campo, as arbitragens eram permissivas demais. Isso ainda não era bom para o espetáculo, mas era como funcionava. Mas eu acho que todo mundo se adaptou a partir desse momento. O Grêmio se adaptou porque no primeiro ano que teve a Libertadores não foi bem. Fez essa experiência, já no segundo partiu com a experiência e já atingiu o ponto máximo. Mas foi um amadurecimento de todo mundo. O que você acha, Baidek, disso? Tenta nos transportar para lá como o Hugo fez. Eu acho que, diferente das Libertadores seguintes, mas eu acho que em todos os aspectos foi um crescimento, um amadurecimento. O grupo de 81 praticamente não teve muitas mudanças. 82 a Libertadores, onde não fomos tão bem. Em 83, fechamos com chave de ouro, sabendo de todas as dificuldades. Teve uma união muito grande, a comissão técnica, atletas. Formamos ali um grupo importante para essa conquista. Foi a conquista, com todo respeito às outras, mas a mais difícil, por tudo que o Hugo falou e também porque não tinha Zeman Tidop, não tinha as câmeras que tem hoje. Realmente era uma guerra e conseguimos passo a passo chegar a uma final histórica contra o Penharol, que era um clube também com uma tradição enorme. E assim conseguimos em dois jogos fantásticos, tanto lá no Uruguai como no Estádio Olímpico. Foi a única conquista em casa perante o torcedor. E é inesquecível aquele momento onde a torcida, além de estar totalmente lotada, acho que mais duas horas ou três horas depois, todo mundo ali emocionado pela grande conquista. E são momentos inesquecíveis. Veidecão, olha só, eu tenho também a zero hora da época. Olha que loucura, dia 30, do mês 7, que é julho de 83. Está um caderno especial, então olha, a taça de todos os gremistas. Vocês, lembra bem dessa foto ou não? Lá, lembramos todos nós vestiários. Não tem como não lembrar, né? O gol do César do... Como é que foi a visão de vocês do balão mágico do Renato? O futebol tem dessas coisas. O imprevisível, quem pode fazer alguma coisa imprevisível, jogador que é talentoso faz alguma coisa que ninguém espera. E a maioria das vezes são os atacantes que fazem coisa. Foi uma inspiração dele, um jeito de jogar bola dentro. E logicamente, porque não é só jogar bola dentro. O César está com o olfato goleador e onde ninguém esperava, ficaram dormindo no lateral do goleiro, ele entrou e nos deu o título. Ou seja, que se uniu a jogada imprevisível do Renato e com o César, que estava com o Faro, porque ele era goleador. E ele ficou na história com aquele grande gol. Hugo, tu tinha sido campeão do mundo, né? Com o Nacional, né? Não, campeão de América, porque eu vim para o Grêmio e não consegui jogar. E não jogou? Não tinha jogado lá, porque mudaram a data. Normalmente, em dezembro, tinha o Mundialito. Como nós, jogadores uruguais do Nacional, estávamos para o Mundialito, trocaram para fevereiro. Mas mesmo que se fosse em dezembro, eu não ia jogar, porque o Grêmio me contratou em outubro. Ou seja, que eu não iria jogar essa Copa do Mundo, porque o Grêmio me contratou antes. Então, a primeira do mundo foi com o Grêmio. Foi com o Grêmio. Tu ganha o Libertador, então foi bi-consecutivo. E poderia ter sido tri, né? Eu sou tri da América e bem do mundo. Sim, tu poderia ter que ser consecutivo, porque... Ah, sim, sim, sim. Porque o Grêmio perde no ano seguinte. Tá bom, mas vamos lá. Aqui temos, então, um caderno. A gente ainda está falando da Libertadores, para depois irmos ao Mundial, que hoje está completando 41 anos. que é muito legal aqui, ó. Tem várias reportagens da época, né? Qual é a lembrança principal que vocês têm, assim, de um pré-jogo nisso? Uma concentração, um vestiário? Eu acho que nós todos, todos os jogos, a cada passo que nós damos aí, a famosa escadinha que o Espinoza colocou no vestiário. Foi eu que coloquei. Ah, foi o Gudeleão, isso mesmo. O Gudeleão colocou. Explica a escadinha. A escadinha foi que lá no Nacional, em 80, o Esteban Gesto, preparador que trabalhou depois aqui no Grêmio, também numa preparação espetacular que teve o Nacional, nos colocou, a partir do primeiro jogo, uma escada. Ele veio para a palestra, e aí ele colocou o Nacional lá embaixo, em 12 degraus, porque eram 12 jogos, que depois também, quando o Grêmio foi, foram 12 jogos. E campeão da Libertadores lá em cima. Então a motivação era, cada jogo ele ia colocando, íamos subindo um degrau. Então quando eu vi que o Grêmio estava preparado, eu digo, me deixa utilizar o que utilizamos no Nacional, vamos ver se a gente sobe essa escada. Ah, muito bom. E aí a gente colocou a escada e a gente conseguiu chegar lá em cima. Isso era usado nas preleções? Sim, porque tem onde eles fazem ali tudo, né? Imagina se fosse uma lousa, né? Estava no quadro, já estava no quadro negro. Hoje em dia é vídeo, né? Ah, não, aí era no quadro negro, eu fazia a escada, colocava o meu subindo e lá em cima esperando. Sim. O título de campeão da América lá em cima. Então cada... Ele dava a palestra do que era o jogo, a prévia do jogo e tudo o que a gente deveria fazer, mas a gente ia vendo como a cada jogo, quando ia na palestra, íamos avançando. Iamos avançando. Por isso que eu repito, a importância da chegada do Hugo, já por ter ganho, por ter essa experiência, nós, uma geração jovem, que subiu e se integrou no grupo principal, e com essa experiência do Hugo e também do Mazzaropi, enfim, de jogadores também, que já tinham uma experiência, o Tito, a chegada do Tito também, do Flamengo, entendeu? Já tinha ganho também no Flamengo. Tudo isso contribuiu muito para que o grupo tivesse um êxito, comandado por um grande treinador e uma comissão técnica, que é o Valdir Atalalpa Espinosa. Enfim, com toda a comissão técnica, então Fritz, todos nós temos que lembrar, além do nosso presidente também, com um carisma e uma capacidade enorme para conduzir o grupo e o Grêmio ao mais alto nível. Que loucura. Vocês falaram que era uma outra Libertadores, né? Vendo as câmeras, mais agressões, tipo, quem apanha são os atacantes, mas quem bate são os zagueiros. vocês batiam muito? Sabíamos bater. Mas é que batia mais do que eu. Mas é que era mais de chegar neles. Eu não sabia bater. Mas de vez em quando batia e às vezes todo mundo via, porque quem não sabe que não tem a manha da chegada, porque sempre digo, eu fui um zagueiro que acabei jogando, dizer, um volante, eu era meia direita que acabei de quarto zagueiro. Então, meu estilo não era de marcação, não era de marcação. Então, eu para ter marcação eu tinha que me treinar muito, para cabecear eu tinha que treinar muito, porque eu tinha outra, eu iniciei de um outro lugar do campo. Então, eu me adaptei aí. E por isso esse entendimento, esse entendimento que nós tínhamos, entendeu? Ele, pela fortaleza física, era muito difícil passar para o Baidek, trombar com o Baidek, o cara já não queria vir por ele. E a gente tinha isso, ele era mais forte numa parte do jogo, eu era mais forte na outra e a gente entrosava sem falar, não precisava nem falar porque a gente tinha um sintoma. Falasse uma palavra, no olhar não me entendia com o Hugo. E acima de tudo, nós tínhamos entendimento, apertava alguma coisa, eu digo, Hugo, deixa que eu pego aí, o Hugo fica no ação, porque ele tinha uma capacidade, o Hugo, além da liderança, capacidade técnica, o desequilíbrio de sair com a bola dominada, que tu imagina, tu espera os laterais subirem e o Hugo saia com ela e eu automaticamente tenho que ser inteligente, ter um jogador com a capacidade do lado. Toda a qualidade que tinha o Hugo, claro, desarmava, já tocava no Hugo, entendeu? Então ele saia de uma forma brilhante, entendeu? E isso fazia uma composição toda, mesmo o China, os laterais, o Paulo Roberto subia mais, o Cassimiro ficava. Nós tínhamos um entendimento perfeito e eu com o Hugo, no olhar, nós tínhamos uma capacidade de neutralizar os grandes atacantes que enfrentamos.